E para encerrar a série MPF nas praias, vamos até o Maranhão. A repórter Natália Macedo fala sobre o lançamento de esgoto não tratado no litoral de São Luís. Vamos assistir. Cláudia aproveita o lazer na orla marítima de São Luís com a família, mas longe das águas do mar. Faz bastante tempo que eu não tomo banho nas praias. Geralmente nós viemos à praia mais para tomar uma água de coco, para o almoço, mas para tomar banho mesmo, faz muito tempo, acho que tem mais de ano. Placas localizadas em vários trechos das praias da capital maranhense apontam que elas estão impróprias para o banho. Por aqui, um simples mergulho não é permitido e os banhistas querem distância. Seu João é um deles. Apesar de ser um litoral tão bonito, mas estão impróprias para tomar banho. Ou seja, a gente tem um negócio que a gente podia desfrutar e não pode justamente por isso. Os órgãos públicos talvez não levam a sério as coisas e pune quem não tem nada a ver, que é a gente. Grande parte dessa situação se deve ao esgoto lançado diretamente nas águas do mar pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Defeitos nos equipamentos e nas estações elevatórias de esgoto provocam a poluição das praias e também manguezais e rios de São Luís, com o esgoto não tratado. Uma ação do Ministério Público Federal propôs e a Justiça reconheceu o mau funcionamento desse conjunto de equipamentos e estações de tratamento. A Justiça Federal determinou que a CAEMA terá um prazo de seis meses para consertar seus equipamentos defeituosos, assim como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente deverá fazer o monitoramento e publicar todo esse processo em seu site. A decisão diz ainda que será aplicada a multa diária no valor de R$ 50 mil, caso o Estado ou a CAEMA descumpram as determinações. E o que se verificou foi que, mesmo no caso de alguns equipamentos mais novos, não havia uma eficiência e uma adequação completa, como era de se esperar, nesses serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental. Isso implicava que uma parcela substancial dos esgotos que eram lançados para tratamento nessas estações, acabava por não ser adequadamente tratado e, assim, era liberado novamente no ambiente, de forma a contaminar os corpos hídricos. Para esta oceanógrafa, a falta de saneamento prejudica toda uma cadeia alimentar e a saúde da população. Esses poluentes, eles acumulam nos tecidos dos animais e, quando são consumidos pela população, eles podem causar problemas no sistema nervoso e imunológico dos seres humanos. Além disso, se o rio estiver poluído, vai afetar também as praias, pois está diretamente em contato com esse rio que recebe o esgoto in natura e isso vai afetar a vulnerabilidade das praias também. É importante observar a necessidade de que tenhamos um tratamento de esgoto em São Luís que seja eficiente, que consiga captar os esgotos, consiga transportá-los até as estações de tratamento, que essas estações efetivamente tratem os esgotos. Legenda Adriana Zanotto